Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo da montagem de biquíni para você, iniciante. Então, fica ligadinho no vídeo até o final. Bora lá! Olá, meninas! Pra parte da frente, já coloquei o protetor aqui na princesa, tá? Então, a gente vai fazer assim. Como a princesa é uma modelo mais magra, eu vou fazer as laterais com a 9 e 9, que fica maravilhosa a simetria. Tá bom, minhas lindas? Então, vamos lá! Como que vocês vão medir aqui? Tá vendo? Eu fiz um biquinho na princesa, mas quando for, o modelo fica mais fácil. Você vai colocar o dedo dentro do umbigo e vai medir reto, tá vendo? Aí, vai fazer o quê? Riscar aqui com o lápis. Beleza! Aí, fez aqui essa parte. Pra saber as laterais, você vai colocar o dedo onde você colocou, onde você pintou com o lápis, com marca-texto. Aí, você mede aqui, em cima do osso. Certo? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Aqui tá uma marca-texto, ó. Entenderam? Vem aqui, ó. O umbigo tá aqui. Coloca o dedo dentro do umbigo e desce. Tá vendo? Vai ficar retinho. Aí, você vem e marca com marca-texto. Marcou com marca-texto? Vem a lateral aqui, ó. Marcou aqui. Que é aqui que vai ser em cima do osso. Pra tá passando a fita, tá, meninas? Ó, marcou aqui também. Do outro lado, a mesma coisa. O liga foi lá, marcou do outro lado. Ó, como fica fácil. Em cima do osso. Assim, vocês vão saber, mais ou menos, a altura aonde vocês vão passar a fita. Beleza? Então, vamos lá, meninas. Pega a fita 9,9. Certo? Vai lá, cola no liga. Aonde vocês fizeram... Dá bastante linha, ó. Não puxa na cliente a fita. Aí, como que vocês vão fazer aqui? O pontinho tá aqui, ó. O que vocês fizeram. Em cima do ossinho. Aí, vem e passa a fita, ó. Em cima do pontinho. Cortou. Agora, a parte da frente, meninas. Vamos lá. Cola lá no liga onde você fez a marcação. Vem em cima do pontinho que você fez com marca-texto, ó. Ó, meninas, ó. Tá vendo como fica fácil? Passa em cima do ponto. Ó, como fica certinho. No corpo fica melhor, com certeza, né? Cortou. Tá vendo, meninas? Agora, o que vocês vão fazer? Vão dar uma olhada. Pra ver se estão... Ó, tá vendo que fica retinho o biquíni? Tá vendo? Tá retinho. Esse tamanho tá do tamanho desse, ó. Se você colocar aqui perto do umbigo, ó. Tá certinho o tamanho. Aí, como... Agora, o que vocês vão fazer, meninas? Ah, mas a parte da frente fica muito... Muito grande. Meninas, é muito simples. Vocês vão pegar e vão desenhar de acordo com a pepeca da cliente. Se a pepeca for grande, a gente vai ter que desenhar a pepeca. Se for pequena, ó. Vem aqui, ó. Que fitinha que vocês vão usar aqui? Se vocês usarem a 9-9, vocês vão usar a... Meia-meia. Pra quê? Pra entrar uma fita dentro da outra, menina. Não esqueça disso, tá? Vamos lá. Vou pegar a fita aqui, ó. Ó. A 12 e 6 que tem a meia aqui. E vou usar a meia dela, tá? É um tamanhozinho bem pequenininho. Vocês vão colar lá. Vamos falar que tá com protetorzinho. Protetor de ar é melhor. Aí, você vem, ó. Vai fazer a voltinha aqui, ó. Curvinha. Virou. Ó. Sobe lá pra cima, ó. Lá pra cima. Cortou. Isso aqui é pra quem tem bastante dificuldade. Tô detalhando bem. Ó como fica, meninas. Tá vendo? O outro lado. Vamos lá. Fez o outro lado também. Fez a curvinha, ó. Subiu lá pra cima. Tão vendo aí, meninas? Tem que esconder as partes genitais da princesa. Porque senão o YouTube não deixa eu colocar no ar. Tá vendo? Eu vou olhar aqui e ver se dá certo, tá? Ó, meninas. Tá vendo que os lados são iguais? Aí, vocês veem, depois que fizeram os lados iguaizinhos, tá vendo? Aí, vocês vão vir com a fita pra fazer a curvinha daqui. O tamanho da pepeca, tá vendo? Não precisa ser maior nem menor. Sendo o tamanho da pepeca. Aí, colocou aqui, ó. Pra fazer a curvinha, ó. Desceu. Opa. Cola aqui. Vem, vem, vem e faz a curva. Bem no liga, você para e continua fazendo a curva, tá vendo? O liga vai dar mais ou menos o... E aonde você saiu com a curvinha, você entra, ó. Tá vendo, meninas? Cortou. Olha como tá ficando, meninas. Aí, se você dividir aqui, ó. Esse lá tem que ficar igual a esse, pra não ficar torto. Tá certo que é um manequim, é duro, mas dá pra ter uma noção. Agora é só preencher, eu vou virar aqui pra mim. Vai preencher ainda. Antes de chegar na pele, corta, ó. Pega assim, guarda aqui na mão. Vai chegar aqui, né? Cortou. Antes de chegar na pele, corta. Ó, meninas. Tá vendo? Tá vendo? Eu não perfeito. Ai, o pedacinho que sobrou aqui, coloquei na minha mão, você ficou a mão aqui, ó. Tá vendo como fica perfeito? Vou subir no coração. Corta, corre. Olha que perfeito que fica, meninas. Tá vendo, ó? Beleza? Bem bonitinho, bem arrumadinho. Perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado. E um beijo enorme no coração de vocês. Amo vocês, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.